Manter a autoestima elevada é uma peleja diária, peleja diária. Nós ouvimos sempre que devemos ter uma autoestima lá em cima, uma autoestima elevada, e que isso pode fazer a diferença na nossa vida. E que se não tivermos uma boa autoestima, estaremos lascados. Na verdade, usam outras palavras, mas para mim, a minha conclusão é essa, estaremos lascados. Mas o que é exatamente a autoestima e o que nós devemos fazer para mantê-la lá em cima? É gostar de si mesmo, valorizar-se, é ter uma opinião positiva de si, uma boa imagem, é ser confiante, acreditar em si. Apesar de todos os pesares, muitas vezes achamos que não valemos nada, mas simplesmente pelo fato de existir, já teríamos que ter uma boa autoestima. Mas tem hora que a coisa empaca. E aí, a gente não consegue sair do lugar. Muitos de nós fomos amados sob condições. Se você me obedecer, se você for o melhor aluno, eu te amarei. Se não brigar com seu irmão, se for um bom filho, se comportar-se bem, se não falar palavrão, se fizer tudo certo, tudo muito certinho. E se, 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 se eu te amarei. Aí, o que acontece? Nós adquirimos uma noção de amor próprio igual a que aprendemos. Eu só gostarei de mim se eu não for tão nervoso, se eu for um bom chefe, se não for careca, se for magra, muito magra, se for independente, se for inteligente, se for menos insegura, se errar menos, se isso, se aquilo, se eu fosse perfeita, eu me amaria. Na verdade, isso é um diacho de perfeccionismo, uma indecência que diz o tempo todo que não podemos errar. Infantilmente, nós passamos a nos basear na aprovação alheia, nos elogios, nas críticas. Nós transferimos o nosso valor para as nossas realizações, para o amor de alguém por nós. E isso é vender a alma ao diabo. A autoestima tem a ver com humildade. Se nunca seremos perfeitos, o jeito, então, é aceitar os nossos limites. Não é querer ser o maior, isso é uma postura arrogante de algumas pessoas, mas dentro das nossas potencialidades, tentar fazer o melhor que pudermos. É não nos vincularmos com os nossos fracassos. Erramos, mas não deixamos de valer por causa disso. O auto-amor só acontece na incondicionalidade. E só poderemos nos amar se aceitarmos todas as nossas imperfeições. Se é fácil, eu nunca achei. Mas temos o resto da vida para tentar.